Música Começou agora, balavante pela Band News FM O programa mais imprometido, feliz e loja Agora é tarde com Rafinha Basco Música 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 Sejam muito bem-vindos aonde a Galidade Que plateia bacana, tudo bom com vocês, gente? Beleza? Marcelo Mestre, Abujar e os Nerds O programa hoje está especialíssimo, Marcelo Verdade? Sim, senhor Vai ter distribuição de presente? Vai ter, nós vamos distribuir camisinhas para quem vai transar hoje, senhoras e senhores Quem já transou hoje, levanta a mão Eu não sei porque eu falei Eu falei, oba, como se eu fosse transar super Os mandos lá atrás levantaram, mas não é amor consigo mesmo, seus punhetas Amor de pera Aí não precisa de camisinha Pelo amor Mas hoje a gente vai ter o, sabe o que? O encontro de um moleque transante Oba Sabe quem? Sim, o encontro que você não perde por esperar É MC Catra Uau Vai tomar um café, sabe, com quem? Com quem? Com o Ken Brasileiro Nossa O Ken Brasileiro Vai nascer uma Barbie, hein? Alguém ali vai querer uma Barbie Mr. Catra e Ken Brasileiro vão se juntar para tomar um café E eu vou bater um papo com o Diego Hipólito, ginasta brasileiro Saca só Saca aqui Aqui, aqui, ó Aqui, ó Ginasta Cambalhota 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 Aqui, cambalhota, Rafael Chupa, Brasil É a primeira acrobacia que eu faço nesse programa que eu não rasgo minhas calças Palmas para mim, eu mereço Pessoal reforçou A braguilha está aberta, mas eu estou... Vamos às notícias Vamos começar isso aqui, que o programa está especialíssimo Ontem o candidato Aécio Neves recebeu um apoio internacional na campanha Dalai Lama Não Barack Obama Também não Lindsay Lohan Grandes merdas Bota a foto da Lindsay Lohan Essa é a pessoa bem... Essa é a pessoa que está apoiando o Aécio Ela precisa de apoio Ela precisa de apoio Precisa de família Bota uma foto decente dela na tela Bota A presa Até presa Aí sim Aí você é uma... Agora vai Aécio, agora vai Né? Para quem não conhece a Lindsay Lohan Ela é um Rafael Willian que dá para comer Mas não É uma... Não que o Rafael Willian não dê para comer Aquela bundinha magrinha ali Vou te dizer que dá para dar uns tapa Dá para dar uma sova Dá para dar, pode deixar Mas a Lindsay Lohan é mesmo como o Rafael Willian Que os dois já foram viciados em droga Já foram presos E gostam de meter pilha onde não deve Quer dizer... Essa aí tem que trabalhar Mas a compreensão chega Essa é a política A compreensão chega uma hora Para tentar entender melhor Esse apoio a Lindsay A campanha do Aécio Eu recebo ao vivo da USP Está lá na USP Para conversar com a gente O cientista político Gustavo Almerion Boa noite, doutor Tudo bom com o senhor? Boa noite Doutor, me diz uma coisa O que a Lindsay Lohan Tem a ver com as eleições Aqui no Brasil Ah Rafinha Porra nenhuma Muito obrigado doutor Pela participação Receba a salva de palmas Aqui Donato Receba a salva de palmas Boa opinião Boa opinião Eu gostei Bonito Para isso o Brasil investe na ciência Ok? A Dilma também recebeu recentemente O apoio de uma grande celebridade internacional Que também não sabe falar português Bota na tela Quem é? O Lula O Brasil tem tudo Para finalmente Levar o seu Oscar De melhor filme estrangeiro Até que enfim A gente vai levar essa Presta atenção Presta atenção nisso Sabe o que vai rolar? Vai rolar um filme Que esse sim vai ganhar A biografia Do Mr. Catra Nossa Vai sair É uma super produção Com mais de 400 atores Todos filhos do Catra Inclusive É Depois de dois filhos de Francisco A gente vai ter 645 filhos de Catra É o nome do filme Eu acho que eu não quero assistir Acho que eu não quero assistir Ele tá no programa hoje E esse número de filhos dele vai aumentar Primeiro dia de gravação O diretor gritou Ação Ele engravidou 7 mulheres 7 mulheres 7 mulheres Na verdade o Catra vai ser interpretado Por outro ator Claro Ele não O ator ainda não tá escolhido Mas precisa ser um negão Cheio de swing Cheio de swing Cheio de Adorado pelas multidões Olha quem pode ser Olha quem pode ser Bota na tela Joaquim Barbosa Aê Como é que é cheio de ser Aí acho justo No programa de hoje Senhoras e senhores Eu recebo Sabe quem? O fecundador maluco Mr. Catra Tomando um café Com o quem brasileiro E também tem um papo muito legal Com o maior ginasta Desse país Apego Diego Polito O programa tá muito especial E agora Ação na TV Ação na TV O dono do S. Boteco Teve a moral de chamar uma vidente Pra adivinhar o que já aconteceu E como quem paga sempre tem razão A madrasta de Nassa Falou o que o vovô queria ouvir Quero saber se eu já traí a minha mulher Ai Ai Não é nada que ela não sai Eu sei Eu sei que eu Eu sei Eu sei a qualidade de homem que eu sou Safado Apesar do senhor ser uma pessoa assim Tanto quanto Galinha O galinha de hoje É o chifrudo de amanhã Eu vejo um respeito muito grande É forte o que existe entre vocês Eu quero saber o seguinte Eu tô de olho Em alguma das minhas colegas Que trabalha aqui Assim Antes de qualquer interesse Por alguém de lá Que eu acho que tem sim É óbvio Acima de tudo ele é um interesse Que também tá muito ligado ao profissional Não existe Não existe um interesse específico Desses que o senhor tá me sugerindo Não Agora que você pergunta o que você quiser Eu vejo o que vai acontecer Que ela perguntou Se sempre foi mesmo Ou era fingimento Vocês gostam de transar A gente já entendeu aqui É verdadeira Embora exista assim Muito mais forte do que isso Uma relação filial Uma relação de proteção De carinho De respeito Se é o que eu tô pensando Sair muito feliz Aliviado Porque aquilo é um inferno Eita lelê ó Assim ó Sou uma pessoa organizada Sou uma pessoa de Deus Não gosto de injustiça Por que não mostrar isso na TV E só mostrar esse outro lado Todo mundo que sai do reality De um reality Reclama da edição Será que eu vou ter que vir aí De tapa Mas a forma que você tá falando Parece que Mas por que não colocam as coisas bonitas Quando eu falava de Deus Então é muito fácil fazer o bem Mas você entrou no reality Então pra quê? Pra não ganhar os dois milhões E eu entrei lá Porque se eu ganhasse Eu ia doar esse dinheiro Mentira Porque eu sou uma pessoa verdadeira Eu venho de um país Onde nós somos verdadeiros Onde a gente não mente Onde a gente não é falso Momento que país é esse? Onde a gente tem cultura Mas pera um pouquinho Você tá falando que o Brasil Que os brasileiros não tem cultura Não Ok Mas por que você falou Que no meu país Tem gente com cultura? Lá na fazenda não tinha Quem não tinha? Lá? Ninguém Que isso, menudinho? É claro que tinha cultura na fazenda Parabéns Isso sim é cultura de verdade Que nem as intelectuais Que participaram do pasta Ou repasta Que bacia hidrográfica brasileira É maior do mundo A gente passa Passaram Qual é o nome do pequeno quadro usado no cinema Para identificar os planos e as tomadas Que faz um claque Take De claquete Como se chamava a princesa de Gales Ex-mulher do príncipe Charles Que morreu em um acidente de carro em 1997 Responde Qual a resposta? Princesa Isabel Por que você não ficou presa no trânsito menina? Mas eu me confundi Gente Eu já sabia a resposta Oh, Lourinha Não fica assim Você confundiu a princesa Diana Com a Isabel Só errou por 200 anos Mas pra deixar Que a Vivi Recupera os pontos Pra vocês Quem é boa de paladar? Vivi? Você é boa de paladar, Vivi? Eu sou boa Gostosa Morde esse Morde Brócolis Hã? Brócolis Errou Aspargo Errou Errou Esse aqui Mostra aqui Abre a boquinha Abre a boquinha Estourar tudo Esse aqui O que é isso aqui? Morango? Não, errou Não é morango É framboesa Agora esse aqui Vai É manteiga? Não, errou O que é isso? Lingüenza 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 Certa a resposta Muito bem Você só acertou a lingüça Mas por que será? Muito bem Marcelo Oi Houve uma grande contratação Na emissora esse ano Luiz Bat Você gosta do Luiz Bat Eu gosto demais Eu queria ser amigo dele Você queria? Eu queria Eu não consegui, Marcelo Não, por que? Não, eu não consegui Ele é um cara muito fechado Eu sou uma bicha muito aberta Então, acho que Não é verdade isso Isso é brincadeira Pai, mãe Presta atenção É tudo piada Pai, mãe e Carlos Carlos Pai, mãe e meu namorado Carlos Olha só Então, o que eu fiz? Já que eu não consigo ser o melhor amigo do Luiz Bat Eu resolvi ser o melhor amigo do Totem De tamanho natural do Luiz Bat Que é bom Porque é o seguinte Sério Trabalho na Bandeirantes Há quase, sei lá Dez anos E o Bat Olha só Ele tem um pôster do tamanho natural dele Que todas as pessoas que passam Os corredores da Bandeirantes São obrigadas a dar de cara com o Bat Eu vou levar esse negócio de uma vez por todas Chega, Bat É porque é da verdade, Bat Eu sempre sonhei em te ter a meu lado Amigo é coisa pra se guardar Debaixo de sete chaves Dentro do coração Assim falava a canção que na América ouviu Mas quem cantava chorou Talvez seu amigo partiu Mas quem ficou No pensamento voou A nossa amizade Para a nossa alegria Você se emocionou, cara? Muito Cara, você depilou o cabelo do braço? Fecha aqui Eu não tenho pelos Eu sou liso Fecha isso, cara Eu sou liso Não, você depilou Eu sou liso Eu sou liso, pô Ah, meu Deus do céu Ah, Fabinho, não fala de mim, cara Vamos falar dessa amizade bacana Eu gosto As coisas bonitas Eu gosto do Luiz Bat Eu queria ser Bat Eu queria ser seu amigo também Quando você me vê Me abraça E me dá um beijinho Eu queria ser amigo do Bat Então bate Então bate Olha só Gente Sabe qual que é o carro do Bat? Qual que é o carro do Bat? Ah, o Bat Ah, o Bat Sabe qual é o doce preferido do Bat? Pirulito que bate Pirulito que bate Sabe qual é a música preferida do Bat? Bate e bote 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 e bote Ai, ai, ai Agora os dois estão pensando E esticam Ai, ai, ai Sabe qual é o programa que eu mais gosto da Bandeirantes? Qual? Quando rola o debate. Gente, é muito criativo, cara. Eu não quero chamar o VT porque eu tô pensando em outra. Eu também. Tá acabando o tempo. Por isso que eu aplaudi, que é pra encerrar no auge. Então bate palma, galera. Então bate palma. Bate palma. Ó. Sabe qual é a atriz preferida do Bate? Ai, meu Deus. Irene Rabat. Vai, vai. Fala o que você foi. Vai, fala isso. Eu parei, parei. Eu não consigo mais. Vai lá, vai lá. O que que é? Encontro muito especial. Muito especial. De um lado, aquela bichinha não. Não, não. Modelo internacional. Quem brasileiro. Quem brasileiro. E do outro, meu ídolo. Mr. Castro. O mestre, Mr. Castro. Que faz filho. Faz bum. Não bate, não. Não perde tempo. Não, não, não. Mr. Castro e quem brasileiro num café bizarro na tela, vai. Senhoras e senhores, muito bem-vindos. De um lado, papai. Ele é músico, é cantor, é compositor. Provavelmente, ele é seu pai e conheceu a sua mãe. Ele é Mr. Castro, senhoras e senhores. Grande Mr. Castro, tudo bem? Bom, Marcelo. Do outro lado, ele é modelo, acabou de se formar em teatro. Ele é conhecido como Ken Humano. E é brasileiro. Com apenas 20 aninhos e 4 cirurgias plásticas. Ele é Celso, o Ken Humano. Tudo bem, meu querido? Boa, aqui. Como vai você? Você fez quantas cirurgias plásticas para ficar mais parecido com quem? Agora, em ter uma sexta cirurgia plástica, pretendo fazer mais algumas coisas, mas no meu rosto eu não vou mexer mais nada, porque o formato do meu rosto já foi para o protótipo do meu boneco, que vai ser lançado no Brasil em breve. Em breve. Eu nunca fiz uma cirurgia plástica, também não vou mexer no meu pinto, porque vai ser o protótipo do vibrador que eu estou lançando. Tá ligado? E vai funcionar com cinco pilha grandes. Qual boneco você gostaria de ser? Eu? O King Kong. Ken, me fala, mas quando começou essa paixão pelo boneco? Não necessariamente pelo boneco. Eu não cheguei no cirurgião plástico e falei assim, nossa, eu quero ficar, eu quero virar um Ken. Não, gente, eu já tinha uma essência de Ken, assim. Entendi, entendi. Bom, olha o seguinte, nós já estamos apresentados, entendeu? E agora nós vamos começar. Por que você disse isso? Mr. Catra disse, abre aspas, os bonitinhos estão virando viadinhos. Por que ele disse isso? Você, você é bonitinho. Não, eu não sou bonitinho. Você é bonitinho, você é bonitinho. Pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus, faz isso não. Calma aí, vamos mudar o rumo dessa conversa. Por que você disse isso? O gorila, que é o MC, que ele faz muitas dessas pesquisas, ele foi na academia e pesquisou, viu que os caras estavam ficando muito bonitinhos, olhando para a sua própria bunda. Vai na academia, malha, tipo, fortão e na cama, tá doendo, porra, que esse gorila, tipo, gritando. Você perdeu vigiidade com puta, cara? Pô, mano, se ela era puta, eu não sabia, mano, sabia que ela mamava pra quem? Você tinha quantos anos que você perdeu a virgindade? Eu fui com 12 anos. 12 anos? Pô, mano, eu tinha 12, mas tinha umas picas de 25, né? Já é muito. Com quantos anos você perdeu a virgindade? Com 13, foi com a prima. Com a prima? Isso. Não foi pelo bumbum? Não. Já fez amor pelo bumbum? Não. Não. Muito bem. Celso disse assim, eu não sou um personagem, eu não atuo de boneco, eu sou 24 horas por dia, o quem? Por que você acha que ele disse isso? Porque ele se sente um boneco. Nada disso, gente. Eu sou um ser humano, eu tenho pinto, porra. O que não tem pinto, porra? Você tem, você tem, piroguia? Tem, escreveu. Não, não quero ver nada, não. Pelo, calma aí, gente. Muito bem. Segundo, se vira nos 20. Vocês vão escrever na lousa, o que você acha que o outro responderia? Primeira pergunta, atenção. Qual famoso passaria a roda? Ele passaria a piroaca na Barbie. Mostra pra câmera lá, por favor. Na Barbie. Como ele é muito fã do Gustavo Mendes, eu acho que ele é um Gustavo Mendes. Nem brincando, cara. Nem brincando. Meu irmão, isso não é brincadeira. Muito bom, última pergunta. Qual parte do corpo eu amo mais? Você respondeu o quê? O rosto. Eu acho que ele gosta mais do rosto dele. Qual parte do teu corpo que você mais gosta? O bolso. Qual que é o segredo pra conquistar várias mulheres? Seria a grana, é isso? É o segredo do baile funk. Você tá aqui no baile, certo? Aí tu mete a mão no bolso, ó. Já olha pra aquela primeira bunda e descasca o amendoim aqui dentro da calça, ó. Te descasca o amendoim, ó. Ó, ó. Aqui já tá durou e tu já vai, ó. Passou nela, acabou, irmão. Ela sentiu um choque, ó. Acabou, irmão. Que mulher, como tá gozando. Ela tá de olho fechado, de olho virado. Então beleza, é a última coisa que ela quer saber. Então eu quero ver se o seu poder é o seguinte. Eu tenho aqui uma garota. Vem cá, Bárbara. Banda, o que é isso? É um presente pra você que eu trouxe. O que é isso? Pra vocês dois. Olha a lomba. Olha a lomba. Eu quero ver o seu poder. Como é que você conquista uma garota? Chegou o momento cantada. Eu sei que minha beleza não te agrada, mas no escuro a gente se resolve legal. Perde as palavras. Você tá ligado que o homem, quando fica excitado, o cérebro sangra, a boca enche d'água Aí, entendeu? Não dá. Não dá. Eu fico... Calma o tempo. Catra, vamos pro lado aqui. Vem comigo aqui. Agora é a sua vez. Ken. Tudo bem? Como é que você chama? Bárbara. Tudo bem, Bárbara? Tudo bem, e você? Você sempre sonhou ter um Ken na sua vida? Não. Pois é, eu cheguei a sua solução. Não! Não sonhou ter um Ken na vida. Eu quero um beijo. Ai, você vai ficar querendo. Tempo engotado! Muito bem, agora a avaliação de Bárbara, vem cá. O que você achou do Ken? Bom, se eu fosse ficar com ele realmente, primeiro eu ia perguntar qual o tom da sua base no rosto, porque tá mais forte que a minha. Quem você acha que eu sou, minha filha? Você conquistou ela agora. Agora ela não vai ficar mais com você. Você falou, meu, olha o que ela falou pra mim, meu. Não fazia isso. Olha o que ela falou. Ela é louca, essa menina. Quem que ela é, acha que ela é? Calma, cara. Meu, se eu passei base no meu rosto, é porque eu fiz tratamento lá na Lígia Cogos, e minha cara tá descascando, entendeu? Tive que fazer uma puta maquiagem. Por que você acha que o homem não passa maquiagem? Eu também não ficaria com você pela sua cantada. Então, se foi a base o seu problema, vamos tirar a base, e a sua cantada continua sendo horrível. Eu ficaria com o Ken. Caraca! E é assim que eu encerro os dois brasileiros que só se juntaram pra tomar um café. Tem um futuro pela frente, você é um cara... Então eu vou ficar com o Gustavo, então. Boa noite, gente. Coitado do meu... Coitado do meu... Olha a bola. Beijo na bola. Olha a bola. Deus! Ai! Como você fala isso de mim? Imagina a minha base. É uma base heterossexual. É uma base... Olha! Me respeita. Eu acabei me cumprindo porque ele quis me comer. E aí, rolou? Olha, como é que você vai negar pra um convidado? Tchau! Eu queria ver o acasalamento do Gustavo. Gustavo. Eu não só de imaginar, já tô tendo um treco. Ah, meu Deus. É verdade, é triste. Marcelito Mestre. De hora de falar de esporte, de hora de um convidado, que é um dos maiores atletas da história desse país. Então o que você acha quando eu começar assim, ó? É isso, isso. Dá um twist carpado. Eu dei um twist capado. Você sabe que ele tem percentual de gordura corporal dele de 3,2%. Uau! Que é o que eu tenho aqui. Pode vir saltitante Diego e Palito! E aí, para aí, para aí, para aí, para aí, para aí. Cerimônia da entrega. Posso entregar a medalha pra você? Isso é uma conquista. Não é com o faro dos tambores, não é o roletrando. Aí, aí. Atenção, senhoras e senhores. Terceiro lugar no Mundial para Diego e Palito. Uma salva ali. É o terceiro lugar! Diego, me fala uma coisa. Você é um dos maiores atletas da história desse país, de um esporte que não é nada fácil ter destaque. Como anda a situação do teu esporte? E como você, como atleta, depois de tudo que você já passou, e eu vejo matérias e você sai de um clube, vai para outro, como é que você se mantém na ginástica? Então, eu comecei, para quem não conhece, comecei a ginástica com sete anos de idade, em SESI Santo André. Eu nasci em Santo André. Com oito anos de idade, a minha irmã foi contratada pelo Flamengo, por uma sorte que deu por conta do Georgette Vidor, que está na Iache. Na época, a minha irmã treinava na Iache. E no início foi muita sorte, porque a ginástica no Brasil, ela era muito pouco divulgada. Agora, até mais divulgada, mas o incentivo tem melhorado, mas ainda falta melhorar muito. Fomos para o Rio de Janeiro por conta da minha irmã, que é dois anos mais velha que eu. Hoje em dia, eu tenho 28 anos de idade. Ela começou, então? Começou. A Dani começou com cinco anos de idade, eu comecei com sete. Mas cinco anos? Muito nova. O que uma vez que cinco anos faz, cara? Então... Ela morre no negócio. Não, ela... Se atira, cai, não é isso. Ela já fazia estrelinha e mortais na rua com cinco anos de idade. Como é que faz estrelinha? Já que você está falando... Cuidado, cuidado com a tua coluna. Porque eu sou ridículo. Cuidado com a tua coluna, que já estragava. Vem cá, levanta aqui, levanta aqui. Como é que é uma estrelinha? Uma estrelinha? Uma estrelinha. Mas eu não sei se... Não, vai, vai. Uma estrelinha daquelas... Vou voar o microfone. Uma estrelinha. Ah, mano, é muito melhor que a minha. Saca só, saca só, saca só. Agora você vai aprender. Quero ver. Vamos lá. Brasil, presta atenção. Tomara que eu não... Com plateia, galera. Tem que dar força. Aí, aí. Vamos lá. Machuca. Mas agora tem a segunda parte. Vai ter que fazer o mortal. 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 Só ver o microfone, será que vai voar? Vai, voa. Não vai ter problema. Um, dois, três e... Uou! Caramba. Vai, rapinha. Vai, rapinha. Não, não, não. Ajuda. Mentira, não. Mentira. Não. Eu vou, eu vou. Não, não vai. Eu vou, eu vou. Eu vou. Você acha que eu não vou? Um. Não tá do fight, não, hein? Um, dois, três. Um, dois, três e... Um, dois, três e... Num campeonato, se eu não me engano, na Colômbia. Morreu, cara. Mentira. É verdade. O menino foi comemorar fazendo um... E eu vou pra Colômbia semana que vem. Compete uma... Deu a Deus. Então, deu a Deus. Tchau, família ebólico. Tchau, Dani. Toque as coisas sozinha da família. Cara, você já se machucou feio fazendo? Então, eu tenho... Pela ginástica, eu já tenho dez cirurgias. Eu já operei três vezes o pé direito, um esquerdo, duas do joelho direito, duas de hérnia e duas do ombro esquerdo. Um aumento peniano, aproveitou pra fazer também? Não. Um aumentinho, um aumentinho. É uma Angela Bismarck do esporte. Ele é. Cara, mas olha só. Você acha que não? Você vai dizer que esse shape não tem cirurgia? Dá uma olhada aqui. Olha o cara, velho. Isso aqui é foto do Instagram do cara. Nossa. Olha aqui, olha aqui, olha aqui pra você. Babá, Brasil. Olha aqui, ó. Isso aqui é 3% de gordura, mano. Detalhe é o vaso na foto, né? Bota... É pizé. Tem um vaso no fundo. Olha aqui, ó. E destampado. E tá destampado. Ele foi lá, ela foi lá, deu um cagão, chorou no espelho. Tava mais magro, né? Porra. Na hora. Isso aqui que é um twist mortal carpado, ele faz naquela privada ali, ó. O que é twist mortal? O que você fala twist carpado? Os twists são meia volta no início do mortal. 180 graus no mesmo eixo. Eu tô de costas, aí eu fico de frente. Isso é um twist, mas aí mais o duplo mortal no mesmo eixo. E as suas lesões foram sempre da queda no chão? Não, é por repetição. Eu nunca tive algo pontual. É que o nosso esporte, a gente tem que repetir muitas vezes pra chegar à perfeição. E mesmo assim, não chegamos à perfeição. Sim. Vamos conferir então o vídeo teu fazendo o teu bronze na... Ah, tem aí? Ah, claro. Essa medalha aqui, ó, que você conquistou na China, né? Foi, foi na China. Tem menos de uma... Tem uma semana e pouco. Então vamos ver você lá ganhando a medalha. Vale aí. Diego inicia a prova na lateral. Consegue uma boa execução. Agora um momento muito importante da prova. Apenas um décimo de desconto na chegada. Quinta diagonal. Andada flick-flack. Tripla pirueta. Um pequeno passo na chegada. Muito obrigado. Eu não senti... Quero te dizer que eu me senti muito ridículo com a minha cambalhotinha agora que eu vi isso. Não, não, mas é que eu treino desde cedo. É o esporte que eu... Acho que Deus me proporcionou a fazer isso por algum motivo. E comecei por totalmente a influência da minha irmã. Não conheci a ginástica. A ginástica não era um esporte muito visto em homens fazendo no Brasil, principalmente. Na Europa e nos outros locais tem muito homem fazendo. Até mais do que mulher. Por que isso, hein, Diego? Porque você vê o russo, muito russo, muito romeno fazendo. E no Brasil... Agora está muito melhor. Você vê que a ginástica masculina até no Brasil é melhor do que a feminina. A gente ficou em sexta melhor. Fomos a sexta melhor equipe do mundo. E as meninas ficaram em décima terceira. Chupa, mulheres! Não, que isso. Chupa, vocês! São incompetentes! É isso que vocês são! Não, não. Mentira. É isso! É isso! Agora eu fiquei feliz nessa entrevista! Agora sim! Ah, fica lá! Ah! Ah! Aqui, ó! Isso aqui, velho! Não, não, não. Elas treinam... Todo mundo treina igual. Todo mundo se esforça igual. Mas os homens são melhores! Não, vem capaz. Olha, vocês comeram poeira durante anos dessas meninas. Foi, mas é porque não existiam homens fazendo o mesmo. Hoje em dia, tem o Arthur... Grande campeão olímpico, Arthur Zanetti. Que é aí o principal atleta da atualidade da seleção brasileira. Tem o Sérgio Sazá, que é um grande atleta, que é muito bom de individual geral. Tem Norio, Caio, Petriques. Vários atletas aí de nível internacional. E falando em atletas... Francisco daqui do Pinheiros. Olha só, você já deve ter visto esta menina aqui. É minha irmã. Que é a irmã do grande Diego. Ela lá embaixo também, que já tem um... Tem uma vivência muito grande na ginástica. Ainda compete. Então, esse ano a minha irmã ganhou o décimo título nacional. Ou seja, são 12 anos seguidos que ela é a melhor do Brasil. Legal! Muito bom, cara. Cara, só que... O que aconteceu foi o seguinte... Essa história que eu achei muito louca. Você era favorito nas Olimpíadas. Em Pequim. Em Pequim. E... E se deu mal. Né? Você se prepara durante 4 anos para um momento muito específico. E é o seu pé que em vez de fazer assim e faz assim. Já é o suficiente para colocar tudo. Não é uma pressão muito grande você carregar isso? Então, é... Acho que não é só para mim, né? Todos que treinam ginástica têm a mesma dificuldade do que eu. Mas Pequim, acho que teve um peso muito diferente para mim. Na ginástica existe um mundial por ano. Essa medalha que eu ganhei esse ano, eu participei de nove mundiais. Que é diferente até para as pessoas saberem. Existem etapas da Copa do Mundo. Etapas da Copa do Mundo eu tenho 53 medalhas. Que existem em torno de seis, oito por ano. Mundial existe só um por ano. E Olimpíada, uma de quatro em quatro anos. E no ano da Olimpíada não existe mundial. Então, mundial é a nossa Olimpíada. É mesmo nível técnico, é tudo muito parecido. Eu em 2007, eu tinha sido acabado. Desculpa, cinco foi o meu primeiro título mundial. Em 2006 eu fiquei em segundo. Em 2007 eu ganhei de novo o mundial. Em 2008, na minha cabeça, eu tinha certeza que eu ia ganhar a Olimpíada. Só que, às vezes, a gente não entende. Mas ninguém é perfeito. E eu me sentia muito invencível. E ninguém é invencível. Acho que todo mundo treina como eu. Eu vejo hoje em dia. Eu valorizei uma medalha de bronze muito mais do que um ouro. Coisa que eu não faria antigamente. Em 2006, quando eu fiquei em segundo no campeonato mundial, eu fiquei triste como se eu tivesse, sei lá, que tivesse acontecido alguma coisa na minha família. Porque o teu nível de exigência era maior? Muito. Não, hoje em dia ainda eu me exijo muito nos treinos. Eu treino como eu treinava antigamente. Óbvio que meu corpo, hoje em dia, não é igual a ele era. Mas tem a ver com valorizar um pouco as conquistas. Porque só você sabe o quão duro é chegar isso aqui no país que a gente vive. Ou seja, você ser medalha de bronze no Brasil e você ser medalha de ouro no mundial sendo romeno, russo ou chinês são duas coisas bem diferentes. Mas essa teve um valor muito especial também, exatamente por isso. Um que foi pra eu voltar a acreditar mais em mim. Eu tava num momento muito ruim da minha carreira, em termos de não ter vontade de não ir treinar. Eu tava sem clube, treinei um tempo no Mesc. Primeiro no Pinheiros, de favor. Eu não tinha clube depois que fui mandado embora do Flamengo. Pra quem... Fui mandado embora do Flamengo tem uns dois anos. Não tenho receitimento nenhum contra o Flamengo, muito pelo contrário. Me formei lá, foram 19 anos de clube. Depois fui pro... Treinei esse tempinho aqui em São Paulo, de favor, no Pinheiros. Treinei um tempinho no Mesc, que cedeu o ginásio pra gente treinar depois que eu fui contratado pelo ASA São Bernardo do Campo. Que foi quem, na realidade, eu acho que é o grande... São os merecedores dessa medalha. Eles e o Fernando Lopes, que é meu treinador, que acreditaram em mim mesmo quando eu tava descendo. Quando eu caí na Olimpíada, depois disso tudo, eu falei assim, eu caí uma vez de bunda, caí uma vez de cara. Em Londres eu caí de novo. Na primeira Olimpíada eu caí de bunda, a outra de cara. Eu vou mostrar o vídeo. Óbvio que tiveram dificuldades pra mim antes das duas Olimpíadas. No ano de Londres eu operei quatro vezes. Eu operei duas vezes o pé direito, uma vez o joelho direito e uma vez o ombro esquerdo. Em um ano. E em Pequim, eu não acho que... Desculpa. Eu tava lá e eu tinha chance de conseguir. Mas Pequim, eu pouco tempo antes de viajar pra Olimpíada, eu tive dengue e emagreci 11 quilos. Que isso foi algo que me atrapalhou bastante. Só no Brasil, o atleta tem que fugir da dengue, né, cara? É um negócio muito... E eu operei também um pouquinho antes de Pequim, três meses antes das Olimpíadas. Vamos conferir, então, esse teu momento em Londres, que é um momento, sim, de queda, mas um momento que... Não, pra mim é uma vitória. Pra mim também, pra mim também, porque eu vou dizer que eu fico super torcendo pro pessoal cair. Eu digo... Mas não pode. De nós que eu assisto assim, vai, vai que eu quero ver. Mas não os brasileiros. Você caiu, eu falei... É quando eu ri, na hora. Mas aí eu falei, Ah, mas é brasileiro. Aí eu segurei. Aí eu segurei. Eu peguei trocando de canal. É verdade. Eu falei, olha lá o trouxa. Não, é o Diego, não. Vamos botar a imagem dele aqui. Do Diego em Londres. Olha aí. Tu escarpado. Já foi muito pior do que o da atualidade. Você vê que os pulos... Essa série é muito mais fácil do que a atual. Eu bati com a cara no chão, ralei minha cara. Cara, me parece que é muito mais fácil cair do que acertar esse negócio. Não, a gente treina, por isso que a gente repete tanto. E você bateu com o rosto? Eu bati com o rosto. Esse exercício que eu fiz de segunda é a mesma passada que eu fiz nesse Mundial. Eu prefiro enfrentar meus erros. E como é que você continua? Eu vejo muito isso da ginástica. O cara vai, se esborracha. Tem na patinação artística também. Você cai quase e morre e já sai com assim. Como é que você tem culhão pra continuar a tua série depois de amassar a fuça no chão? É que você imagina só. A gente treina principalmente pra Olimpíada, como é um momento como esse. Eu treino quatro anos pra Olimpíada. Eu saí da prova depois que eu caí. É uma falta de respeito com os quatro anos de treinamento que eu tive. Porque não é porque eu caí que eu não me esforcei. Claro. O importante é a gente, nesses momentos que a gente perde, que a gente cai, é levantar de cabeça erguida e partir pro próximo obstáculo. E o próximo obstáculo é continuar a série. Uma lição que vai muito além da ginástica também. Uma lição que vai muito além da ginástica. O fato de você se levantar... O esporte, o teu esporte é a representação maior do que as pessoas vivem no dia a dia. Mas é o que a gente vive até no Brasil. Porque você vê que... Eu cito muito isso muitas vezes quando eu dou palestra. Você imagina só. Eu dando palestra. Mas você não cai na palestra. Não, na palestra não. Na palestra não. Fico mais seguro. Mas você imagina só. Eu me sinto muito honrado quando eu dou uma palestra. Porque vim de família muito humilde. Minha família era muito pobre. Pra quem não sabe, já vendia até bebida na praia junto com meu pai. Me sinto maior orgulho. Tenho muito orgulho disso. Mas muitas vezes quando eu tô falando pra uma família que tá do meu lado, citando um exemplo da minha vida. A família tem um exemplo de vida muito mais difícil do que eu. E passa por uma dificuldade muito maior do que a minha. Então você imagina só. O como eu me sinto honrado de poder representar o Brasil numa Olimpíada e um campeonato mundial e ganhar uma medalha como essa. Sendo que tem pessoas que acreditam em mim. Então pra mim isso paga tudo. Vale tudo. É muito difícil ter essa clareza de raciocínio quando você tá tão exposto ali. E você sabe que muita gente espera que você ganhe e que você ganhe e não aceite outra coisa. Mas você conseguir passar por cima de tudo isso com as coisas que você viveu é uma bela de uma lição. Mas eu entendo, eu super entendo essa situação de querer que eu sempre ganhe. Até depois que eu cheguei no mundial, o pessoal fala... Tem muita gente, até em um dia foram várias pessoas na rua falando. Ah, parabéns pelo resultado, mas vamos ganhar da próxima, hein? Eu falei assim, caramba, acabei... Eu era reserva, pra quem não sabe, eu era segundo reserva. É, você superou os dois... Consegui, depois de ser o primeiro reserva, duas horas antes da competição. Porque você inclusive deu um tiro na perna do menino que tava competindo. Vem cá, toca aqui. Eu espero que tudo dê certo, mas assim... Obrigado, muito bom a entrevista, gostei muito. Mas vamos ganhar na próxima. Na próxima. Olha só, a gente vai pro intervalo comercial bem rapidinho, daqui a pouco a gente volta com mais programa. Mas não sai daí, não sai! Muito bem! Olha só, olha só. Saca só, eu falei que não ia rasgar as calças. Olha aqui, olha aqui. Ei, Lele! Mano, eu tô acabando com o figurino da Bandeirantes. Desculpa, Band, foi mal. Aqui, ó. Sensualidade, sensualidade. Eu queria dizer que eu abri um altar na minha casa pra Tony James e Bell Murray. Por aguentar essa pessoa que arrebenta as roupas. Eu sou um atleta, Marcelo, me respeita. Atenção, twist carpado, atenção. Ah! Pelo amor de Deus. Agora quebrei a coluna também, legal, legal. Olha só, gente. Esse programa sempre homenageia pessoas que fazem a nossa alegria, Marcelo. Verdade, tipo... Pessoas, grupos... Ah, pessoas. Uma trilha de empolgação. Acorda, tu! Sim! E no programa de hoje, nós fazemos uma homenagem especial a um grupo que não pode ser esquecido, que faz a alegria das nossas tardes, das tardes de todos os canais, que faz a alegria de Datena, que faz a alegria de Luiz Bate. Com vocês, uma homenagem especial a você, travesti de programa policial. Obrigado por existir. O Agora é Tarde, orgulhosamente, apresenta Obrigado por existir. Obrigado por existir. Tenho silicone, sou um traveco. Hoje eu quero agradecer a você, querido travesti de programa policial. Eu sou quase uma mulher. Travesti de programa policial. Ele é casado, safado, cachorro sem vergonha, de sarandinha, ainda é drogado, tem droga no carro dele. Vaneções do mundo inteiro. A internet é um oceano de novas gírias por sua causa. Isso aí é maricona. Aquela maricona ali. Tá achando que travesti é bagunça? Tá pensando que travesti é bagunça? Você sempre tem um jeitinho de nos surpreender com muita classe e o sotaque inconfungível do seu lindo gogol. As outras bichas que morrem de inveja. Compartilhando no WhatsApp, postando no Facebook ou mesmo mandando pra aquele amiguinho que adora um vídeo bicho. O babado é certo! Homens casados tirados do armário, motoboys aventureiros e senhores de idade que topam qualquer parada. Por causa de vocês, o universo dos delitos é um bafo. Não sou marginal, sou uma prostituta. E tudo isso por apenas 20 reais. Mostra o dinheiro. Me deu 20 reais. Traveco bom, transa na moto. E no fim do dia, depois de horas na delegacia, depoimentos que arrasam corações e confissões ao pé do ouvido, vocês têm a bravura de nem sequer reclamar. Sabe por quê? Porque... Foi ótimo. Isso aí tá na vió? Tá achando que é bagunça? Por isso, nós aqui do Agora é Tarde queremos agradecer a você, querido travesti de programa policial. Obrigado por existir. Obrigado por existir. Pode passar aqui, meu amor. Obrigado por existir, Traveco, de programa policial. A gente vai pro intervalo rapidinho e daqui a pouco volta com mais Agora é Tarde. Não sai daí. A gente vai pro intervalo. É a ação! É a ação! O que é isso, mano? Gente, é o seguinte, tem momentos nesse programa que passam muito rápido que vocês não veem. Esses momentos muito especiais, a gente mostra num quadro. Bota nessa aqui, bota nessa aqui pra mostrar essa face bonita aqui, ó. Hã? Hã? Então a gente mostra nesse momento, em câmera lenta, aqueles pequenos detalhes do programa que você não capturou. É o Slow Motion Agora é Tarde. 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 Obrigado pelo carinho de todos vocês Obrigado pela audiência Gostaria de mandar um beijo especial Para o pessoal do figurino Mais uma calça rasgada Vamos lá Brasil Rumo ao recorde E esse programa termina com o musical Desses caras que são muito meus amigos Eles todos Abu Is Nerders Um menino, um menino fugiu de casa Não podia dar risada Vamos lá E um menino fugiu de casa O que é isso?